Nova Onda Online, o seu portal de informação. Vai um, vai um. O pior vai ficar para ir no SAMU. Ele está mais machucado. O SAMU já está ajeitando para levar ele já. Eu consigo? Contou de bom? Vai um, vai um, vai um. Vamos continuar trabalhando. O SAMU vai arrancar aquele ali agora. O SAMU aqui está esperando. Olha a situação. O cara perdeu o controle, desceu aqui. Polícia Militar acabou de chegar, o SAMU está para vir. Esse cara está machucado ali. Carreta ia carregar de café. Sozinho na pega. Chegou. Não tem o que fazer, tem que aguardar o SAMU. Uma ali, outra ali na sacaria. Os meninos iam trabalhar. O SAMU, a galera ajudando. O rapaz é pesado, muita dificuldade, o local não ajuda. Está levantado. Já vem com o rapaz agora. Partiu o SAMU, já está no colete, cervical. Esse pouco machucou mais. Forte grande na cabeça. Espera aí. Vai lá o SAMU. O pessoal da IDP ajudando. Mais gente. Você confere mais informações no novaondaonline.com.br. Tchau. Tchau.